Boa tarde, meus amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Acordaram? Com bastante disposição? Deixou preguiça para fazer tarefa? Porque essa semana a gente iniciou uma nova letrinha. Mas antes, vamos para a nossa rotina. Conter o dia da semana terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 25. O 2 e o 5. Junto, eles fazem o número 25. O mês com A de agosto é o mês 8. Hoje, dia 25 de agosto, essa semana, a gente vai trabalhar a letra Q. O Q é uma letra bem fácil de fazer. É um círculo, como se fosse um O, e um risquinho do lado. E no nosso projeto Bichonário, o animal com Q é o quero-quero. O prof vai ler a história dele para vocês. Quero, quero e quero. Eu quero, quero também e também quero. Eram três passarinhos. Que tudo que viam, queriam. Não dá para querer tanta coisa, porque não cabe no armário, nem no ninho. Nem mesmo no bolso do passarinho. Então, essa é a história do livro Bichonário, do nosso projeto. Agora, a prof vai contar a história da letra Q. Vocês vão entender o porquê que a letra Q vem sempre acompanhada da letra U, nas palavras que iniciavam com a letra Q. Então, a prof vai botar a história. Mas, dessa vez, a prof vai pegar e vai ficar... Não vai aparecer, tá bom? Vocês só vão escutar a voz da profiliana. Combinado? Então, deixa eu botar aqui, ó. A história da letra Q. Vamos conhecer, então. Era uma vez a história da letra Q. A letra Q era muito tímida. Você sabe por que a letra Q fica sempre sozinha? Porque ela é muito envergonhada. A letra Q tinha muita vergonha de aparecer nas palavras. Sempre que aparecia uma palavra que tinha a letra Q, ela corria e se escondia atrás da árvore. Então, as palavras com Q começaram a desaparecer e o alfabeto a ter um grande problema. Como assim a letra Q? Vai sumir? Como vamos ficar sem a letra Q nas palavras? Falou o C. Foi, então, que a letra U, que era muito inteligente, teve uma ideia e foi logo conversar com a letra Q. A letra U disse, Você precisa voltar. Nós precisamos de você. E a letra Q falou, Tenho muita vergonha. Todos ficam olhando para mim. A letra U pensou, pensou e disse, E se eu aparecer com você e ficar sempre ao seu lado? A letra Q, então, disse, Podemos tentar. Então, a letra Q e a letra U deram as mãos E começaram a aparecer juntos em todas as palavrinhas. A letra Q, com a letra U, conseguiu vencer sua timidez e voltou a aparecer em muitas e muitas palavras. E foi um festeirê todo o alfabeto comemorou. Q de queijo, quadra, quibe e quitanda. Viu que legal a história da letra Q? Por isso que quando vocês verem uma palavrinha como essa, Queijo, o U vem sempre acompanhado do Q. Primeiro Q, depois U. E, como tarefa, para pôr em prática a letrinha Q e o que vocês aprenderam hoje na aula, A prof separou uma atividade muito legal. Deixa eu botar aqui para vocês. Agora a prof vai diminuir aqui para aparecer a história para vocês. Atividade. Primeiro, nessa linha bem grandona, Vocês vão colocar o nome de vocês. Lembrando, o nome completo. O primeiro nome, exemplo, Davi, um espacinho, pode pôr o dedinho, Novaro. Beatriz, um espacinho, Ribeiro. E assim as crianças vão fazendo. E depois vocês vão completar do lado de cada imagem as letras que faltam. Com. Deixa eu pegar o quadro para escrever para vocês, para ficar melhor. Vocês vão completar com Então, lá na primeira imagem, está um quadrado. Quá, será que é esse? Quá, ou, que, ou, que. É o primeiro, né? Pré. Quadrado, quad quadrado e quad quadro. Depois vem queijo. Que, que, será que é esse? Quá, esse que, ou esse aqui? O que, esse, né? Que de queijo e quepe. Depois vem o, que, a, bo. Que. Então, será que é esse aqui que vocês têm que escrever? Quá, que, ou que. De quiabo e quinze. Então, vocês vão completar com essas três sílabas, esses três pedacinhos de palavra. E depois, para finalizar, para deixar o final dos estudos bem divertido, tem também um jogo muito legal. E esse jogo é com as letrinhas. Vocês têm que estourar as bolhas. Ó, deixa a profe apertar a seta. Alfabeto todo. Alfabeto. E é todo inglês. Então, vocês que são bilíngue, que estudam inglês todos os dias, vão tirar esse jogo de letra. Vai aparecer. Embaixo, vai ter baús. Cada baú tem uma palavra em inglês. Vocês têm que prestar atenção na primeira letrinha de cada palavrinha do baú, ó. A primeira, dá de ver que é a maçã. Maçã em inglês é apple. Depois, aqui na setinha onde tá mexendo, onde o baúzinho tá aberto, tem a letrinha B. A primeira letrinha. Então, vocês vão apertar aqui e as letrinhas vão começar a passar nas bolhas, ó. Vocês têm que estourar a bolha B, bem baixo desse baú, pra letra B cair ali, pra vocês acertarem. Então, tem que se concentrar e, ó, profe não acertou, profe não tá concentrada. Vamos esperar a outra letrinha B passar. Vocês podem também ir fazendo os outros baúzinhos e depois voltar lá pra letra B, ó. O terceiro baú é o cat, de gato. Então, eu vou vir em cima da letrinha C de cat e vou tentar estourar essa letra. Acertei! Olha que legal! Agora, eu vou pro último baú, que é fish. Fish é peixe. Vou esperar a letrinha F passar, ó. Acertei, viu? Que legal! E assim vocês vão jogando com bastante calma, porque lembrando que não é uma competição. É um joguinho pra treinar as letras e também atenção e concentração. Combinado? Então, a aula de hoje foi sobre a história da letra Q, o porquê que o U vem sempre junto, porque o U era muito tímido, muito envergonhado. Então, o U vem sempre de mãozinha dada com a letrinha Q. Então, foi isso, foi hoje a letrinha Q. Amanhã tem uma outra história com a letrinha Q também. E nessa história tem um animal e também tem um alimento, que é o queijo. Como será que é essa história? Não percam, é uma história desenhada. Aguardo vocês amanhã, quarta-feira, nossa rotina literatura. Tchau!